Eu vim buscar conhecimento, vim buscar aproveitar as oportunidades que aqui estão, né, que é muita coisa. Eu vim aqui para fazer negócio, obviamente, mas eu vim para fazer networking, vim para ajudar a minha cidade e para ajudar a minha empresa, né, sou uma empresa que exporta, hoje eu venho de 25 países e não vendo muito em Botucatu, não vendo muito no Brasil. Então a ideia é mostrar para Botucatu que a nossa empresa é de lá. Tem sido uma experiência nova, é a primeira vez que Botucatu participa com o estande próprio, trazendo empresas e também negócios relacionados ao turismo para estar conosco. E está sendo muito bacana o reconhecimento, né, tanto do nosso estande, a beleza do estande, mas também o quanto os nossos empresários têm feito negócios aqui em tão pouco tempo de feira, né, apenas quatro horas e vários negócios já foram fechados. Então, de fato, é uma experiência positiva e vai trazer um retorno muito grande para o município. Já é o segundo ano que a gente participa, ano passado a gente já esteve aqui na Feira do Empreendedor, escolhemos bons frutos e esse ano a gente resolveu trazer a Associação Apicuesta, que é da apicultura da nossa região, para estar divulgando a cidade do mel que Tatinga foi considerada. A Solutudo já há muitos anos aqui participando e podendo levar um pouco do nosso trabalho, né, a todos esses participantes aqui da feira. Hoje a Solutudo, ela é o maior guia de empresas do Brasil, que o nosso trabalho é fazer a ponte entre todas as empresas que existem nas cidades com a população. Os empreendedores, eles estão aqui e entenderam que eles podem ir além, subir mais um degrau para o sucesso do negócio, formalizando e melhorando a gestão da micro e pequena empresa no seu pequeno negócio. Legenda Adriana Zanotto